Muito obrigado por vocês se juntar comigo, estou aqui de volta com o Sons of the Forest E hoje a manhã começou, já é estressante, uma visita de vários amigos aí A galera aí me defendeu mais ou menos, a Virginia acertou um, o seu correndo O Kelvin saiu correndo pro outro lado, eu sozinho conheci com seis caras Inclusive conseguiram dar uma danificada na base, tive que usar o martelo de reparo ali pra apumar E cara, acabei ficando sem munição, estou sem munição de 9mm Então eu quero dar uma saída agora, antes de fazer alguma coisa, deixar esses dois aí É bem provável que eles me sigam, não sei o que acontece E vamos achar munição de 9mm e tentar achar asa delta que eu falei no último jogo que atualizaram, tem uma asa delta aí pra gente achar Vamos lá, vamos atrás disso Antes de começar eu quero pedir pra você deixar o seu like, especialmente pra você se inscrever no canal Fazendo isso você me dá um apoio muito grande, uma motivação enorme Eu agradeço demais você tirar um tempinho aí pra se inscrever, tá certo? Galera, vamo lá Eu tô sem munição né, mas eu tenho algumas coisas que eu posso fazer aqui pra ajudar a minha vida Nem essa armadura de osso Dá mais uma alçada aqui de gente Daí... Eu acho que eu fiz flash, tá? Pelo menos isso Eu consigo ter uma paz aí com a flash Qualquer coisa eu vou abrir meu inventário Vou usar o bastão atordoante Mas eu não vou gastar mais fita não, tá? Ó, eu tenho flash aqui ó Eu tenho... 13 flash, eu acho que o máximo que eu consigo carregar são 15 É... Dardo de besta, tá? Eu tenho dardo de besta Achei que era flash isso aqui de cima E essa de baixo é flash de fibra de carbono, né? Beleza Tá, vamo dar um rolé então É... Eu sei que Aqui pra baixo Perto do bot vindo aqui tem aquele tiozão morto Com um aparelho de som Eu sei que ali tem... É... Tá tudo certo Agora tá tudo certo Eu sei que ali tem algumas coisas É... De baú com munição, cara Então vamo ali primeiro dar uma olhada Depois provavelmente eu vou subir Eu sei que tem munição pra cima Que a gente foi... É... Pegar o respirador Lá no começo Nos primeiros vídeos E eu lembro que tinha munição pra lá também É... Eu não sei, cara Eu queria que o Kelvin ficasse aqui Não me ajuda quando eu saio Não faz nada Kelvin É... Fique Aqui Abrigo Beleza Beleza A... A... A Matilda Virginia Não adianta Ela faz o que ela quer Ela é independente Vai ter um... Uma sonzeira rolando Aí, ó Sonzeira, ó Focando um aba Dá uma grana Ih, cara Tu cheats com o comigo Devia te deixar na base Para de tocar Vamos ver o que que tem aqui Comida Pilha Collected Tudo bem Tenho... Tem mais pilha aqui? Ah, cara Tem mais pilha Ih, rapaz Não tem munição 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 9mm Ah, beleza Ilha Collected Esquece, né? Tá, vamos dar uma carregada na minha arma aqui Porque ela tá zoada, ó Quantas munições eu tenho agora? Será que dá pra ver? Munição Munição De chumbo grosso Arma de entornamento Balote Não aparece 19mm Chumbo grosso Estola Equipar Combinar Tá, não aparece Carreguei tudo, não é de certo Pô, devia ter deixado comprimidos lá na base Para poder pegar mais Bom que isso sempre aparece Essas coisas sempre dão respawn Outra hora eu venho e pego de novo Vim de pegar umas coisinhas aqui nesses caixões que eu já vi também outras vezes Vamos comer um braguetes desse Aumentar minha energia um pouco ali Tá no máximo? Ficou Não ficou no super máximo Ah, porque eu tô com um pouco de sono Devia ter comido uma barra nutritiva E agora vamos ver aqui no mapa, cara No GPS Espera ali pra cima, ó Dá um zoom muito alto Vim que tem um laguinho Mas lá pra cima na encosta Vamos sentir daqui, ó Acho que eu vou encontrar esse case E tem também um Uma lápide Pra desenterrar Só que eu não tô com a par, né Então só vou pegar o case mesmo Vamos dar uma volta já Aproveitar Porque aquela casa já tá tomando tanto tempo Que eu Tô com saudade de andar por esse mundo Esse mundo de ai meu Deus Aqui 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 era pra ter Mais pra cá Pô, achei Era aqui que eu tinha vindo Que isso? São moscas? Quando eu preciso Quando eu preciso Quero munição, cara Sinalizador Não tem mais espaço Esse aqui não tem mais espaço também Aqui Mida Tecido Por que vem essas moscas? Aqui, ó Munição Mas é de balote Não é do que eu quero não Alguém cagou aqui Porque tem um monte de mosca Bom, não tem mais nada Tem sinalizador Queria ver o que caiu aqui Quando eu consegui pegar Eu tô tão cheio das coisas, né? Eu acho que eu vou tá pela margem Tá pela margem? Será? Encontrar Encontrar umas coisinhas na praia Encontrar umas coisinhas na praia Um penhasco Desse ladeiro Jogar ela pra baixo Que legal Não dá pra Não dá pra descer, então Olha ali X a delta, meu X a delta, cara Deixa eu ver Deixa eu ver Que ela tá aqui Eu sei que tem Tem várias Pelo mapa Então Não sei se foi muita sorte Será que se eu pegar Eu já saio voando? Não, né? Hum Tem Uma bole Tá, agora eu tô Meio que receoso Vamos pegar aqui Três Ele troca Ah tá, ele não Eu ia falar só que faltava ele guardar na mochila também Porque Tanta coisa que ele guarda nessa mochila, cara Como é que eu vou seguir? Ah, eu não vou me julgar, né? Eu me arrebento todo Eu vou voltar pra minha casa Uh, rapaz Morri 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 como eu vivi Cara, não desiste, eu vou voltar ali Eu morri, eu morri, eu... Eu acho que eu não renasço Por que que é isso aqui? Por que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Uma... Uma parada pra... Observar o mar Não dá pra destruir Eu acho que tem que botar pra trás Eu botei pra frente Ele bicou ali pro penhasco Eu acho que eu tenho que botar pra trás pra ela subir Subir, subir Voar, voar, subir, subir Vamos ver se é isso mesmo Não caiu aqui, ainda bem que eu desci pra vir atrás Que... Não ia tá lá em cima Agora eu tenho que subir E me jogar lá de cima Por aqui Pra cá é o caminho mais perto O problema é que tá anoitecendo aí Tô conspirando contra No momento Acho que daqui eu já posso Zarpar Certo? Missão 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 Por que que ela sai fora, cara? Por que que ela sai fora, cara? Ah, isso aí, eu tenho que botar para trás e ficar segurando o espaço. Olha só cara, eu sou um homem pássaro, que maneiro velho, valeu pena não ter morrido. O problema é que não dá para levar ela na bag, tem que carregar e soltar, carregar e soltar, olha lá está minha base, ligado na fita já, que delícia, que delícia cara, que delícia, já consigo botar no meu telhado, estou com medo de tirar o dedo do espaço aqui, e cair, tensão, tensão, aproximação, tensão, já vi a Virgínia, tensão, tensão, pelo jeito, não tirar o dedo do espaço não tem problema. Ah, nativos, idiotas, estão destruindo a minha casa velho. Que saco! Sai daqui! Caiu, caiu! Vamos lá! Ih, essa vai para o Kelvin pegar. Ah, que bom, Virgínia, que tu está atirando neles. Eu chego aqui a ter essa festa aqui do... Acerta, cara! Isso, bem na orelhinha. O Silto está em pé ainda. Eu tomo uma de carbono. Enfim, querida, casa toda destruída. Tem que fazer um muro mesmo. Palhaçada, velho. O que está acontecendo aí? Não matou esse cara ainda? Olha a dificuldade. Vou arrumar a minha Z Delta aqui. Pessoal, adquiri uma Z Delta para a gente aqui. Como é que eu solto ela? Ah, eu tenho que mudar de ferramenta. Pô, e daí eu também já choco ela no chão. Pô, os idiotas quebraram tudo aqui, cara. Vou ter que refazer a porta, talvez. Ih, raiva, tenho uma raiva. Esses caras estão começando a me deixar com uma raiva. Não estou chegando mais nada. Cara, olha a cara desse louco. Olha a cara dele. Tô muito doido. Jove, me segue. Parece que a jaqueta dele está diferente. Vamos arrumar madeira agora, cara. Faz a Deus, eu deixei ele do lado. Tem que fazer umas tirolesas também. Acho que seria legal fazer uma tirolesa. Obtenha. As flechas ele pegou já. Pegar flechas. Solte aqui, tronco, solte aqui, pá. Será que esses ouvidos dele nunca vai estar? Vamos continuar essa construção. Eu tô sentindo que eu preciso terminar uma boa parte dessa base. Fazer os muros? Então já vou fazer os muros, até. Esses caras estão me incomodando demais. Fiquei agora até um bom tempo. Arrumando a base. Vou pensar aqui nesse muro, né? O muro deveria vir daqui. Viria daqui. Reto, né? Fechava aqui na frente. Um quadrado. Um... Um... Funilável. Funilável pra um portão, quem sabe. O importante é fazer duas laterais e depois a frente a gente define. E tu quer... Depois eu vou te dar uma machadada sem querer, daí tu fica um dia sem rolar comigo. Eu tô cortando madeira já faz um tempo. Eu vi que o Kelvin não tinha como botar nada pra cá. Onde eu tinha determinado pra ele colocar. Eu fiquei acompanhando ele botando uma. Ele pega o tronco. Quando ele joga aqui o tronco desaparece, cara. Isso aí complica a minha vida, né? Sem contar... Vamos ver esse tronco aí que ele tá trazendo. Sem contar que eu já... Ixi, tá vindo um desgraçado, ó. Eu já... Entrei e saí do jogo. E todos os troncos... Ó, agora ali. Tira nele. É, não fica... Não fica com medo. Muita gente. Eu entro e saí do jogo. Os troncos que estão cortados parece que somem. Volta aqui, Virginia. Ah, não vou deixar esses caras aqui pra minha base de novo. É muito chato de ficar arrumando. É, bem na barriguinha. Tá com a armadura, né? Pronto. Morreu. Te manda me encher o saco. É, querida. Não sei que tu foge. Tu tá com uma arma na mão. Tu sabia disso? Pelo que eu vi, essa tua arma tem munição infinita. Se esconder aqui embaixo, os outros. Agora ele jogou um tronco lá, um aqui. Esse aqui, ela sentou no meio do gramado. Tá observando as borboletas. Cara, os troncos estão sumindo ainda, meu. Cadê os troncos que ele tá acumulando? Não usei nenhum. Não, não. É, onde é que tá indo pra esses troncos? Os canibais não podem estar roubando tudo. Eu vi ele sentando carregado. Porra, que sacanagem, cara. Daqui a pouco eu não tenho mais arma pra eu cortar. E eu não consigo usar os troncos. Vamos lá. Ele vai deixar mais um aqui. Olha lá, ó. Ele tá carregando direto pra cá e não acumula nada. Nois troncos. Vamos ver. Só falta ter que fazer suporte pra tronco. Tem que botar um por um. O suporte. Tem que arrumar esse canto aqui que os caras quebraram. Com aí, com aí. Eu não tô levantando aqui. Ele tá quebrado, né? Tá quebrado, ele não funciona direito. Vamos ver agora. Ah, agora foi. Coisas... Coisas inexplicáveis. E... Tem que fazer um... Meio tronco aqui pra colocar... De apoio. Que desgraçado quebraram. Ah, e outra. Eles quebraram... Esse tronco aqui, ó. Tá torto. Vamos ver se dá pra arrumar aqui. Ah, deu pra salvar ainda. Tá. Beleza. Agora eu vou começar a fazer o muro, hein. Agora que eu arrumei aqui em cima. Vou fazer o muro. O muro provavelmente vai ser muito demorado. Vem... Vem... Vou botar tronco por tronco... Em pé um do lado do outro. Meu grande problema, sabe o que que é? É essa neuro de querer fazer reto as coisas. Como é que eu vou fazer reto isso? Tem que medir por aqui assim, ó. Não precisa ser tão aberto, né, cara? Será que eu englobo essa pedra aqui ou não englobo ela? Será que eu englobo essa pedra? Quanto mais eu abrir e englobar, mais eu vou me ferrar pra... Pra fechar, tá ligado? Aqui essas pedras que será que eu coloco? Acho que não, hein. Vou botar aqui. Assim, ó. Sim, sim. Não fica muito perto de mim. Tô agoniado hoje. Tô agoniado. Pô, cara. Chego voando. Delícia essa delta. É a base... Toda quebrada. Eu não posso deixar mais eles ficarem na base. Porque... Quando eles ficam na base, os canibais vêm atacar eles. Ah, agora eu tô aqui querendo o tronco e não tem nada juntado. Essa equipe tá doida mesmo, né, cara? Tem que ficar pegando e buscando lá de cima. Ah, é. Cadê aquela carrocinha do Infect? Um esquilinho. Obrigado. Obrigado. Pior que eu tava querendo pegar uma carne. Pensei que ia pegar de peixe. Mas pode ser isso aqui. Kelvin, traga aqueles troncos lá de cima, cara. Vamos mudar o local pra ver se... Solta aqui. Pra ver se não vai desaparecer, né? Eu tenho que usar todos aqueles troncos. Olha lá, Kelvin. Tem... Tem uma montoeira aqui ainda. Só que faltava ele lá pro outro lado do mapa. Pega daqui, cara. Vem mais gente. Antes de anoitecer. Cada vez vindo mais, tá? É... Esse aqui é normal. Só que atrapalha demais porque... Interrompe a construção. Olha só. Tô fazendo um muro aqui. Eu acho que eles deram uma... Regulada aí pra ele ser mais reto. Tem um travamento aqui, ó. Pum. Isso é muito bom. Só que eu... Fiz um pouco em cima das pedras, cara. Eu acho que aqui eu vou ter que dar uma desviada. Pra dentro. Ou pra fora. A diferença aqui. Olha. Eu fui cortar lá do outro lado. Vai pra lá, Kelvin. Tem... Tem tronco lá, velho. Esse muro aqui até que não precisava ter. Porque tem essa ribanceira aqui e eles não sobem, ó. É que eu vou começar a fazer certo, né? O que que foi? Meu Deus. Vou ter que dar o comando de novo pra ti. Primeiro de tudo. Me segue. Vem até aqui. Vem, Kelvin. Vem. 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 Acelera o passo. Pronto, garoto. Agora, segundo de tudo. Obtenha troncos e solte aqui. Beleza? Então tá. Agora faz tudo o que é. Pega do outro lado. Pega daqui de cima. Não vamos ficar prestando atenção. Eu vou trabalhar com os tronco aqui de cima. Que eu preciso. Usar tudo isso. Eu fico meio assim. Se eles vão sumir. Depois que eu só vai entrar no jogo de novo. Tá indo lá pro outro lado. Tá dando uma machadada nele. Vai. Little babies. Little babies. Little babies. Vem aqui little babies. Ui. Tem que pegar a lança. A lança é bem melhor pra lidar com esses little babies. Tira, tira Matilda. É, bijinha. Legal, cara. Eles conseguiram desoar todas as minhas armaduras. Tira, tira Matilda. Pronto. Agora sim. Foram todas. Filhos da mãe, né cara. Filhos da mãe. Com certeza. Deve ter um A perdido. Ali. Pra ali, ó. Vou ler aqui. Perlazinha, a pedra. Que vem. Ui. Que grossa. Que desmutante, cara. Eu acho que eu sou o professor Xavier. Eles vão ver aqui. Vai ficar bem na quina. Vai pegar madeira. Eu não vou nem falar contigo. Já dei duas vezes o comando de hoje. Chegou a hora da verdade. Não vai caber, né? Eu acho que cabe mais um ainda. Mais um, mais um, vai. Eu acho que vai. Aí, aí. Aí, aí, aí. Será que ele fica em cima da pedra? Meu Deus, cara. O que é que tu tá fazendo parado aí? Será que ele enfia em cima da pedra? Será que vai em cima da pedra? Parece que sim, hein? Ah, eu não consigo cortar de ponta. Tá, eu vou botar. Depois eu dou uma podada, talvez, na... Deixa eu tirar isso aqui. E se tava reto, né? Não devia ter tirado aí. Esse tá reto. E esse aqui que não tava reto. Ah, agora tá reto. Ah, beleza. Dá pra voltar reto. Por que eu dou uma... Uma podada. Deve estar lá parado. Sei lá o que aconteceu, cara. Tá traumatizado. Ó, ficou assim. Ficou tão... Tão ruim. Eu acho que se eu tirar, consigo cortar uma ponta. Cortar uma bitoca deles. Falando nisso, ó. Vou começar a fazer umas pontinhas aqui. Olha que massa. Eu acho que dá pra atravessar mais um tronco ainda. A cada cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cada cinco. Vamos ver se é isso. Cara, sai de perto de mim. Eu tô até com raio de ti. Pera. Cadê? Pegasse um tronco, daí parasse. Cada cinco. Eu acho que dá pra botar um atravessado pra reforçar. Vamos botar por dentro. Aí, ó. Não, não era pra fazer porta. Não era pra fazer porta. Não era pra fazer porta. Esquece que eu falei, ó. Acho que esse atravessado pra fazer porta é que eu tinha visto aqui no caderninho. Vamos ver no caderno aqui, ó. Pertar o X pra ir pro modo de instrução básico. Ó, ele pegou o meu tronco, cara. Cês viram? Ele pegou o meu tronco. Vise pegar outros que já estão lá. Tá. Parede. Eu quero o muro. Cadê? Muro. Parede. Estrutura básica. Pilares. Escadas. Rampas. Aqui, ó. Aqui, ó. Colou pra botar. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete. Ah, beleza. Tem que cortar sete. Daí atravessa um troncão. Vou ver se eu fiz só cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer mais, então, aqui. Vamos ver se ele faz a estrutura de reforço, porque eu não quero porta, eu quero estrutura para reforçar, se não tiver, também tem problema. Eu quero fazer o que dá para fazer aqui. Vamos ver? Estranho, cara. O botão do mouse aqui não vai nada. É, é só a porta mesmo. Beleza. É só uma porta. Depois eu vejo também isso. Não é tão importante. Vamos botar o resto das madeiras que tem lá em cima. Para eu não perder elas. E aí, aqui, ó. Vamos trabalhar hoje. Tá vindo trabalhar hoje. Vou deixar tu... Pra não... Obtenha... Troncos... E solte aqui, cara. Troncos, solta aqui. Não faz o tronco desaparecer. Aqui embaixo, vou fazer suporte, se eu acho, sabe? Suporte para tronco. Tudo eu vou armazenar aqui embaixo. Abaixo da base. É onde meus galhos não batem na cabeça. Estou fazendo aqui, cara. Vai cortar madeira. Será que é porque não tem tanta madeira perto? Daí ele está meio ressabiado de ir para longe. Sozinho. Pode ser, né? Então, aqui embaixo, eu vou fazer suporte para tronco, suporte para galho, suporte para osso. Suporte para tudo que for possível fazer. E... Vai acabar com esse problema aí de tronco sumindo. Eu também vou ter um estoquezinho para usar. Olha, aqui na frente, olha só como ficou. O muro está começando, cara. Está saindo. Eu vou chegar ali mais para frente aqui ainda, assim. Talvez. Eu tenho um espaço, né? Para plantar, para botar mais estoque de mais coisa. Defender também. E asa delta, cara. Agora a gente tem uma asa delta. Posso fazer talvez em uma torre. E... Me despinguei lá de cima. E fazer talvez um teleférico daqui, lá para o pico da morte. Lá na montanha da neve que a gente está vendo aqui. Beleza, hein? Quando eu conseguir fazer isso, vai ser uma loucura usar aquela corda de tirolesa. Bom, galera. Mas eu vou ficando por aqui. Vou agradecer muito a você que está acompanhando essa série. Está gostando desse jogo. Estou adorando. As atualizações que vão tendo. Vão cada vez inserindo coisas mais legais. As a delta, eu adorei voar. Mesmo que eu tenha morrido. Primeira vez. Mas foi bom porque... Pois eu aprendi. Galera, eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Se eu fizer isso, você vai me ajudar demais. Eu te agradeço muito pela sua inscrição. Beleza? Vou ficando por aqui. Esse foi Sons of the Forest. E até o próximo.